Salve rapaziada, começando mais um vídeo pro canal Já deixa o like pra nós, hein? Deixa o like pra nós no vídeo que é muito importante, gurizada E pra você que tá chegando agora, já aproveita e se inscreva no canal aí Prazer, sou o Camargo Racer, dono da goleta BX, tudo enferrujado Vogo Go Hat Rapaziada, peguei o goleta lá no Beto, agora Hoje é sabadão Trocamos o câmbio dele, né? Que tava quebrado E tô indo pra casa agora Dá uma lavada nele, dá uma limpada nele Faz dia já que a gente faz isso E chegando lá nós vamos ver também que Tem uma visita, tem uma visita lá em casa Já tá esperando lá, ó a frente, ó Vamos ver Vamos trocar ideia com essa visita nossa aí E vamos desenrolar um converseiro aí Vamos ver como ficou o carro do cara Que parece que o carro do cara Ficou top Ele só tem a agradecer E vamos ver, vamos ver essa conversa aí Se liga aí, gurizada Bom, gurizada, pra quem já tá acompanhando nós aí Há algum tempo no canal Esse gordinho, né? Já acostumei a falar gordinho Esse gordinho aqui, rapaziada É do Gustavo, amigo meu Não sei isso Quem já me acompanha há algum tempo Sabe que a gente fez o acerto desse carro aqui, né? Gordinho, me deu a tarefa de fazer o acerto dele Que ele tinha acabado de montar o kit no carro Não é tarefa não, não é tarefa não É missão Missão De fazer o acerto desse carro Aí eu peguei Tivemos umas dores de cabeça Mas conseguimos resolver E ele vai contar pra nós aqui, rapaziada Como que ficou agora essa parada aí? Ficou top ou não, gordinho? Rapaz Topzinha Delícia E dia a dia, hein? Faz quantos dias ele montou? Uns 30? Ah, tem uns 30, 40 dias já, né, mano? Aí, gurizada, ó Pra quem ainda não viu O gol do gordinho Esse gol aqui, rapaziada É um gol 1.6 Motor taxado Que ele usa pistão flex Não é nada forjado É tudo original Eu deixei o carrinho com ele Com 08 de pressão Não sei se ainda está com 08 Eu deixei com 08 de pressão E como vocês podem ver O carrinho limpinho Cofrezinho, tudo filé O carrinho anda bem pra caramba Inclusive já deu até uma taca no Petrohead E, ó Vou falar uma coisa pra vocês, mano Ele, quando ele falou Que ia colocar umas rodas Que quando eu estava com o carro Eu não estava com essas rodas aqui Falei, gordinho Compra umas rodas filé Umas rodas de corrida, né, mano? Tipo Ou uma Pro Star igual a minha Ou aquelas O Elde Magno, né? Que fala, né? Ele falou Mano, vou ver Vou ver e depois nós vamos ver Falei, então tá Aí ele falou pra mim Falei, bicho Comprei as rodas Aí pegou e mandou uma foto Falei, ah, gordinho Será, mano? Que essa roda vai ficar legal E falei, ah, velho Vamos colocar Vamos ser diferentes E eu vou falar uma coisa pra vocês O trem casou, casando O carro do cara Ficou top demais, mano Essa rodinha parece que Nasceu pra esse carro aqui, velho Dá uma olhada Olha a diferença Ô Não, na moral, velho Humilhou o meu Essa rodinha aí, velho Essa roda ficou top, mano Você tá maluco Ô, mano Vamos passar um brilho Vamos tomar um tré, né? Vamos, vamos lá Então vamos lá Eu trouxe o ratão aqui Pra nós dar uma lavada nele também Dar um talento Aliás O senhor tá lavado já, né, gordinho? Mano Tem uma semana que o lãozinho lavou É, né? Bom, aqui eu vou dar uma jogada de água no meu De repente eu já com água no seu também Passa um pretinho Deixa mais bonitinho Né? Deixa eu agilizar os parões aqui Aí, ó As duas máquinas Gordinho, fala pra nós Hã? Tem vontade de colocar o carro no evento não, mano? Pra ver o que que vira? Tem Tem? Até vai ter um evento daqui uns Uns duas semanas Uma semana Tô querendo colocar nada Só pra ver o que que vira, entendeu? Entendeu Como é um carro de rua Carro normal Carrinho de rua Você fez o escapamento dele agora Agora tá o escapamento original Faz partida Parece que tá quieto Né? E... Escapamento original Rodinha tá lá sete Nas quatro, né? Nas quatro Não é rodinha nove e cinco Não é roda fininha na traseira? Não, não Cara Eu chuto com 08 Pelo que eu já andei nesse carro Assim, vou te dar uma dica Tá aí uma ideia Se você quiser aceitar Beleza Tira o escapamento no dia do evento Sim, sim E eu fiz já com a Tira o escapamento Porque não fiz soldado Show de bola Tira que você vai ver que Vai dar uma diferença boa E outra Não vai carregar peso, né? Ah, mas pesa o que? 10 quilos? 15 quilos? Que seja Tá carregando 10 quilos Entendeu? Vai dar uma diferença boa Eu chuto que o seu carro Vai virar 9,8 9,7 Vamos anotar Eu chutaria mais alto Uns 10 baixos 9,8 9,7 Lembrando que Os seus pneus São pneus Tala fina, né? Que fala, né? Pneus embaixo, né? Pneus para a voz Eu chuto isso aí Um 9,8 9,7 Até porque, cuidado 1,6 Taxado Cara Com pouca pressão Anda bem pra caramba Entendeu? Anda bem É diferente você pegar um exemplo Um motor AP Com pistão em gasolina Motor destachado E você botar 0,8 Não anda nem perto Do motor taxado Mas nem perto Com os mesmos Um 0,8 Entendeu? Então eu chuto isso aí Um 9,7 Eu chuto 9,7 9,8 Dependendo aí Do dia Se estiver um pouquinho Mais fresco De repente Um 9,6 Um 9,5 Isso aí não Você andou com up? O upsteed 2 Levou Quem levou? Eu Então muda Toda a conversa Marisado O Golf Também levei Muda toda a conversa Tudo Muda tudo Muda tudo 9,3 É o tempo do carro dele 9,3 Vai por mim Vamos ver Engatou os marchos certinhos Não engasgou Não tropicou 9,3 Vai por mim Vai virar tranquilo Não, eu acho legal Que é um carro de rua Entendeu? Sim É um carro que eu uso Eu vou Eu vou ter toda a terça Para o mercado Para minha avó Quinta Eu vou comprar E aí vai As mangueirinhas Escapamento Olha lá Roda a tala 7 Atrás Na frente também Carro montado Tem som aqui atrás? Tem som aqui atrás Banquinha Olha aí É sonzeira Balão Vai até os balões juntos Vai ser papai Larango Como que é o nome? É Luiz Antônio Luiz Antônio Parabéns irmão Parabéns Olha o stepzinho Até com o step Caramba Caramba Bom, mas você sabe Que ninguém vai puro No dia do metro Não, não No dia não arranca tudo Ninguém vai Olha o rato Como que tá Ninguém anda puro Nem na rua Ninguém anda puro Isso aí Bom, gurizada Vamos ver Vamos ver quem que vai acertar Eu falo 9 e 3 O Gordinho falou 10 segundos E vocês? O que vocês falam? Deixa no comentário aí Qual vai ser o tempo Do gol do Gordinho No evento que ele vai andar Deixa aí nos comentários aí E vamos ver Vamos ver essa parada aí Gordinho, chegou? Chegou o quarto carro Chegou o quarto carro, gurizada É o Brian O Brian é o corner Chegou o quarto carro E aí, caracão? Com calma E esse bonde aí Bond dos quadrados Cadê o churrasco? É, careca, tá ali Vamos pedir Gurizada, frente de casa Churrasquinho Todo final de semana Quem que aguenta? Olha o bocchão aí Ficou a massa rola aí, mano Toma, careca Filma aí que eu vou pegar a cadeira pra você Filma o que, cara? Filma o seu carro? Filma eu Não Bom, gurizada Gordinho foi embora Deixou eu sozinho Falei pra ele me ajudar A lavar o carro Polir o carro Ele falou que não Que a dona dele tava brava Que tava chamando ele Que eu tinha que ir embora Que senão ele ia apanhar Então tá, gordinho Vai, gordinho Vai embora Deixa eu sozinho então Chegou até o cairinho aqui Pra ficar assistindo também Porque ajudar que é bom o nada E tamo aí, gurizada Tamo pulindo aí Pulindo a A tampa da A cabeça aqui do intercooler A tampa do Do cabeçote Mais ou menos Mais Deixa eu dar uma pulida A boca da turbina A marmita E ó O produtinho que eu uso Esse aqui, rapaziada Da minha guia Um produtinho bom pra caramba, cara Pensa num produto top Inclusive lá embaixo Acabei de passar Tá vendo? Tá tudo Tudo fosco, né? Porque eu acabei de passar Deixa eu limpar pra vocês verem Como ficou Olha lá, gurizada Acabei de limpar Tá vendo? Dá um brilho bacana Agora eu vou fazer Esse aqui, ó Aí você tá deitado aqui, né? Pra polir Aí chega a criança Pra fazer Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Faz, vai, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó É um Zé Ruela mesmo A sua sorte que eu tinha Surtado o emblema Zé Ruela É Embleminha, gurizada Tá tudo descascado Tá vendo? Já foi o cromado O Anderson falou pra me pintar de rosa Mas acho que não fica legal não Combina mais com a cara dele Mas eu vou pintar de preto Se fosse mesmo Pronto Pintadinho de preto Acho que vai ficar mais bacana Nossa, gurizada O Anderson Que hora que é agora? 2h51 2h51 Aquele tiozinho ali Aquele tiozinho ali Que eu vou mostrar pra vocês Aquele ali Tá sem camisa Ele tá desde as 10 horas da manhã ali Ele já dormiu Três vezes E acordou as três vezes Tomou uma Daqui dez minutos Ele dorme de novo Fica ligado Fica ligado aí Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Ele dormindo de novo Gurizada Rapaz O tiozinho tá mais louco Eu acho Gurizada O que eu falei pra vocês Do tiozinho Olha lá Tchau Obrigado De detalhe É o quarto sono dele hoje Das dez da manhã Até agora Que já é Que hora que é aí antes? 3h30 3h30 Rapaz Do céu Pensa num cara Que gosta de tomar E dormir É isso aí Bom, gurizada Terminamos aqui o polimento Escapamento É a parte de baixo Aqui Embleminha Prato fosco Os caras não esperam eu É gordinho O carecão também vazou O quarto carro A boca tá turbida também Polida Faltou só o pretinho Né mano Mas não tem o pretinho Fica devendo o pretinho Dessa vez Tem que polir essas rodas também Mas eu vou falar Com vocês Gurizada Aqui tem que ter o tal do Tal da disposição Gurizada Porque se não Se não pegar Pegando não faz não Rapaziada Tava pensando o seguinte O carecão também Me deu uma ideia Pô bicho Se o carro tá tudo preto Por dentro né Carpete Pretinho Filé Olha o banco não né E eu deixei aquela traseira Ali a parte de trás Na cor do carro Eu tô pensando em meter Um pretão fosco Ali também Pra continuar Né Embaixo do banco Do traseiro Tá tudo preto fosco Meter um preto fosco Ali no fundo também E continuar Deixar tudo pretão Por dentro O que vocês acham? Deixa no comentário aí Se vocês falarem aqui O que rola Eu vou meter um preto fosco Aqui dentro Deixar tudo fosco Pretão Por dentro Aí Dei um talentão No Ratti hoje Ratão dormindo em casa Hoje Quem é das antigas Sabe que Não cabe dois carros em casa Infelizmente E o golzão Fica guardado lá na casa Do Beto Mas essa noite aí Eu falei Não mano Vou deixar o voyajão Dormir aqui fora aqui E vou passar o final de semana Com o ratão Pra dar um talento nele Aí trouxe ele pra cá Tô desde Sabadão de manhã Com ele aí Acordei hoje cedo Dei um talentão nele Domingão Só faltou só o polimento Na roda mesmo E os pretinhos Pra deixar o trem estralando Mas gurizada É isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Que foi um vídeo espontâneo Não tava no script Fazer esse vídeo Espero que vocês tenham curtido O vídeo gurizada Um abraço Tamo junto E até o próximo vídeo Fui